Queres construir de raiz ou então renovar a tua casa? Fala com esta malta, esta malta que resolve o grupo Targile que fica na zona industrial de Angra do Heroísmo. Constrói e reconstrói. Bem, e cá estamos amigos então neste dia, neste dia 19 de setembro de 2024, o avião vai chegando, lá está a luz, é, o Santa Bárbara ao serviço da SAC internacional vai chegando de Toronto, ele de manhã chegou de Oakland, dos Estados Unidos, depois partiu para o Canadá e está chegando. Neste momento são precisamente 20 para as 11 da noite e o Santa Bárbara vai tocar solo terceirense, agora neste preciso momento e traz para cá à volta de cento e, perto de cento e vinte pessoas, cento e vinte pessoas que ainda neste momento já estamos quase a começar no outono. Hoje é o dia 19 de setembro e o pessoal ainda vai chegando à Ilha Terceira. Aplausos 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 Tchau, tchau. E cá está ele, cá está ele, a noite está boa, está calma, amanhã até dá um dia calminho, com pouco vento e o verão tem sido muito bom, como vocês já sabem, humidade, bastante calor, pouco vento, que realmente esse ano foi pouco vento, geralmente os outros anos, os outros verões, há sempre dias mais ventosos, mas este ano foi mesmo, foi verão mesmo a sério. E a noite está boa, temos lua cheia e como diz o outro, o verão está praticamente vindo de meado, vai começar o outono, mas ainda vai chegando pessoal aqui à nossa ilha, para o restinho das festas, outros vêm ver alguns familiares, pais, mães, mas é assim, o mundo atualmente está assim e os Açores estão, digamos, na moda, o pessoal gosta de viajar, gosta de, já não é como antigamente, agora é de inverno e de verão, o mundo tornou-se pequeno, o mundo tornou-se pequeno, antigamente era grande, mas agora é a aldeia global através, através dos transportes, do avião, isso tudo é um azorítico e temos cá, temos lá, temos na América, temos no Canadá e como podem ver, sempre os parques aí cheios de carros, o pessoal vai viajando, deixam aqui os seus carros, outros estão aqui, enfim, deixam aqui, vão para aqui, vão para ali com pessoas amigas, mas, ao meio é assim, as festas estão a decorrer, neste momento temos festas no, parece-me que devem estar também a acabar, as festas do Porto Martins, tem ouvido, tem muita festa lá, tem nos biscoitos, e daqui a dias começa nas figueiras do Paim e depois São Carlos e lá, e coisa e tal, e fica pronto, fica pronto para mais um ano de festas, de alegria, de povo, de comida, de bebida, de encontro, de reencontro, foi festas da São Joaninas, foi as festas da praia, foi os nossos imigrantes a chegarem ali em força, começou em maio, e junho, por aí abaixo, e julho, e agosto, e tal, e setembro ainda vem, portanto, é assim, é o ciclo da vida, o ciclo do verão, o ciclo das chegadas e agora também o ciclo das partidas, já muitos estiveram cá, já estão lá, já estão na América, já estão no Canadá, e lá está o Santa Bárbara, cá vem o primeiro autocarro, chegando, com o pessoal então, que acabou de chegar do Canadá. Minha terra fui deixar, há uma lágrima que cai, quando fico a pensar, em minha mãe e meu pai, acreditem que é verdade, lembrando o meu torrão, Dele sinto saudade, eu sou filha de um vulcão. Nós somos as cores, dos nossos açores, da nossa amizade, sendo imigrante, estando distante, e sinto saudade, Desta maravilha, minha linda ilha, no peito guardo, e ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantando o pago. E acabou também de chegar este avião de Lisboa, com o pessoal, vindo do continente, este avião ainda tem aquela configuração, aquele desenho, a pintura dos velhos tempos, ainda me lembro de ver aqui, ali naquele hangar do lado de lá, onde para agora o Santa Bárbara, aquele hangar, na parte americana, na parte de entrada da base, parava ali o 707, o Boeing 707, ainda me lembro da primeira vez que ele veio aqui às lajas, o Boeing 707, estou a ver, o Sr. Ávore ainda a tirar as fotografias lá, e para aí, isso foi mais ou menos, anos 69, 70, para aí, 69, 70, lembro-me da primeira vez que aterrou aqui o Boeing 707, foi um acontecimento, as autoridades, lá no terminal, e eu também, fomos ver, acho que fui mais meu avô, a minha avó ver, a gente morava ali na Serra de Santiago, e então viemos ver o primeiro Boeing, e depois começou a embarcar pessoal no avião, estou a ver, ainda com lenços brancos, as pessoas subiam para o avião, e depois usavam uns lencinhos brancos, olha a Margarete, parece-me que é a Margarete ali, e iam dizendo adeus, assinando por dentro, naquela altura havia muitos choros, chorava-se muito para embarcar, é pá, um bocado ainda as coisas desconhecidas, muitos embarcavam, depois se ouviam dali uns anos, não era como agora, naquela altura, lá está, cá está, transporte aéreos portugueses, aquela configuração dos aviões de antigamente da TAP, lua, temos lua cheia, um pouco nublado, mas está bom, o que é que está bom, lá uma vez ou outra, já aplicaímos aqui uma malha, uma malinha, isso está a refrescar a terra, está a refrescar a terra, para os cerrados já começarem a ficar verdinhos, verdinhos, humilhados, pelo menos não temos os fogos que têm ido para fora. Está tudo muito seco, isso aqui está, temos então uma tourada com tasqueira, festas e alegria, o povo a chegar, bem-vindos amigos, e sempre muita alegria. Pronto, e que tal, a viagem foi boa? Foi uma graça a Deus. Vinha pouca gente, não, uns 100, uns 100 pessoas, uns 150 pessoas, uns 150, mas foi bom, a viagem foi bom, então tu vieres que estão nessa altura agora, para ainda apanhar umas festinhas aí, não é? Vim ver minha mãe, que a minha mãe tem 93 anos, São Bartolomeu, e vem comigo e o meu esposo também. Ah, ok, a tua mãe é de São Bartolomeu? Somos de São Bartolomeu, e então vieste por aí fora? Ah, Gab, Quanto tempo viajes? 10 dias, 10 dias? 4 dias de São Miguel. Ah, aproveitei, a tua mãe já está velhinha, vais gostar de te ver. Sim, Gab, Gab. Ainda está às festinhas? Há vezes eu meio que tinha atrapalhada, mas ainda está. Tu como que idade é que saíste de São Bartolomeu? Eu saí de São Bartolomeu, com 9 anos e 10. Oh, e mais teus pais? Há 54 anos lá. E mais teus pais? Meus pais, o meu pai embarcou em 68 para o Canadá, eu tinha uma tia lá, que era os cascados. Chamaram a carta chamada? E depois a minha mãe, o meu pai estava lá há 3 anos, depois viemos fora dos itens, em 70, e temos sorte, ficámos imigrantes, não é? Exatamente. Uma sorte grande. Tu tens estado sempre no Canadá, em Toronto, é? Sim, e o meu pai, o meu pai já morreu, o Francisco Briseuro, de São Bartolomeu. O Francisco Briseuro, de São Bartolomeu. E o meu pai, veio para aí fora, restou-se, e a gente ficámos todos cá. Mas já foram assim, agora para a terceira, em 1988, 89. vamos ver para cá, ver-vos embora. Bem assim, e a minha mãe também vem assim, e também tem um irmão aí, em São Bartolomeu. O resto temos todos lá ainda. E agora quando chegas a São Bartolomeu, a recrutar aqueles tempos, gostam de ver aqui, daqui a um santinho. Eu estive aqui há 11 anos, e vivi cá há 5 anos, mas fome embora que não. Ah, já na vez que há 11? Há 11 anos. Opa, já há uns dois. É, é. Então vais gostar de ver a tua mãe? Se des quiser, se des quiser. A cidade de saúde da gente. Isso é que é preciso, pai. É que é preciso. Ok, pai. E tu, de novo, bom trabalho, não é? E costumas ver os canais lá fora, não é? A tu não vejo todos, 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 todos. Ok, mas olha, perfeitamente estes dias, então. E um abraço para os meus amigos, todos no Canadá, que eu sei que estão muitos, estão à espera de ver esta refutagem. Ok. Adeus. 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 Olá. 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 Tu és inumente da Vânia? Estou inumente. A decoração ou verdadeira? A decoração. Ah, a decoração. Então, Vânia, já estás a um passeiozinho de Seguifar? Sim. Até a terceira. Yes, yes. Quanto tempo vens? Uma semana. Oh. Tu és natural de onde? Porto Santo. Ah, porto Santo. Ok. E já não vens cá há tempos? Não, não. Estive aqui em junho. Ah, até? Estive aqui o ano passado. Estive aqui para a festa dos amigas. E gostas de estar aqui, não é? Gostas. Ok. Olha, bem-vinda e aproveita bem. Obrigada. A vida não é só trabalhar. A vida não é só descansar. Na vida deve haver uma tabela. A vida tem um pouco de tudo. A vida é bela. Uma lição que eu sempre ouvi dizer. O que nos dá saúde e nos faz crescer. Deitar cedo e regercer nos faz bem. São lições que a nossa dela vida tem. A vida deve ser apreciada. A vida não deve ser abusada. A vida é uma oferta por tu, Senhor. E deve ser vivida em paz e amor. Mas quando houver a oportunidade. De celebrar com amigos é verdade. Usar o tempo que temos juntinho Cantar, dançar com um amiguinho A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é um novo é do Senhor E deve ser vivida em paz e amor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é um novo é do Senhor A vida é um novo é do Senhor A vida é um novo é do Senhor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é um novo é do Senhor A vida é um novo é do Senhor A vida não deve ser abusada A vida é um novo é do Senhor A vida não deve ser apreciada 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 A CIDADE NO BRASIL